Fazenda, Planejamento, Bancos, Caixa, Banco Brasil, BNDES, Banco Central, Caixa Civil, a lei da própria advocacia geral, nós consolidamos as informações e entregamos agora no prazo fixado ao Tribunal de Contas da União e pretendemos agora estabelecer um diálogo com a área técnica e com os próprios ministros, procurando mostrar a legalidade e a regularidade das decisões e das práticas da administração até o momento, mas também deixando e reconhecendo neste debate com o Tribunal de Contas mais uma possibilidade de avanço e de aperfeiçoamento das temáticas da administração. Nós não temos nenhuma questão em relação a isso, sempre defendemos isso, vemos esse papel do Tribunal de Contas como um papel de aperfeiçoamento, um papel para a melhoria da administração e acreditamos que o Tribunal de Contas terá um espaço, promoverá um espaço diálogo que produzirá esse resultado. Uma administração melhor e uma administração aperfeiçoada, de forma a garantir, em última análise, maior segurança e maior qualidade na atuação do Estado. Quando é que sai o retorno do TCU? Depende do próprio Tribunal, a decisão agora do relator que nos comunicou foi de que levará o processo à apreciação das áreas técnicas, são a Secretaria de Macroavaliação e a Secretaria de Controle Externo Fazenda, que produzirão, a partir da análise, um novo relatório e esse relatório será submetido à apreciação do ministro relator e dos mais, menos, do tribunal. O senhor tem algum receio de que a decisão do TCU tenha um viés mais político do que o TCU? Eu não acredito, não é essa aposta que o governo faz. O governo faz uma aposta de uma decisão que busque e aperfeiçoe a realidade administrativa, as práticas administrativas e, portanto, aperfeiçoe de maneira técnica. Evidentemente, todo debate, em alguma dimensão, traz questões políticas que estão presentes, a gente tem visto isso, inclusive até de manifestações de entidades de classe das áreas de controle que têm feito mais uma manifestação política do que técnica. Mas o fato é que o próprio tribunal tem se aprimorado como um tribunal que busca o aperfeiçoamento da administração a partir de parâmetros técnicos, que é o que nós queremos. E o senhor teve já a presidente depois de voltar lá no TCU? Não, eu só informei a presidente da entrega e, em suma, foi isso. O senhor está confiante na aprovação? O governo está confiante que as contas vão ser aprovadas? O governo tem confiança nas informações que pressou e nos clarecimentos que apresentou. E essa confiança, evidentemente, ele, e eu acredito, orienta ou indicam que as contas têm condições, sim, de ser aprovadas. Agora, é um debate da aprovação ou rejeição, é um debate do Congresso, não é um debate tribunal. Nós estamos debatendo no tribunal o parecer, ou seja, quais são os apontamentos e aquilo que orientaram as decisões do governo. Está aqui nisso, mas durante, assim, de um momento em que o governo não está bem com a sua base e o tribunal é formado, boa parte, por pessoas que saíram do Congresso, o senhor acha que tem essa questão política, influencia lá, influencia depois a posterior votação no Congresso? De novo, de novo. Eu acredito que não. Eu acho que o tribunal tem se notabilizado, no tribunal centenário, como é o Tribunal de Contas da União, tem se notabilizado pelas preocupações de aperfeiçoamento técnico, preferência da administração. Essa, inclusive, foi uma agenda do ex-presidente e é uma agenda do tribunal permanente, do ex-presidente que agora é relator. E eu acredito que o tribunal vai ter esse cuidado. O tribunal que se paute por decisões políticas, ele deixa de cumprir sua função e não é esta a função que o TSEU tem tradicionalmente desenvolvido. Então, vamos aprofundar esse debate técnico. O governo quer e busca, aposta e acredita no debate técnico. O nosso manifestação foi uma manifestação técnica, exaustiva, que procurou estender e analisar cada um dos apontamentos, mostrando a razoabilidade, mostrando a aderência à lei, mostrando a observância da jurisprudência tradicional e que analisa os conceitos que foram apresentados pelo TSEU e vamos fazer esse debate. Ministro, além desse julgamento, dessa análise, desse processo que está, quanto às contas, houve uma cota aprovada pelo plenário, especificamente sobre o caso do apago com repasse aos bancos públicos em abril, se o que o relator dissemos. Quer saber como é que está esse processo? A AGU já apresentou a embarga de declaração que ele apresentou? A AGU já apresentou embarga, os embargos já foram julgados, depois agora tem um pedido de reexame que está com o ministro Vital do Rego, que é o relator, em relação às determinações do TSEU. Em relação às audiências, a AGU coordenou as manifestações, defesas, de cada uma das 17 autoridades que foram chamadas a falar no processo. E esse processo ainda continuou com o ministro Musso, aguardando, evidentemente, o julgamento do reexame primeiro. Já foram feitas manifestações, sim. O senhor teve com a presidente ontem, ela reuniu o staff da economia, todo mundo, para fazer uma defesa com o fulotécnico. Houve uma preocupação já com o próximo passo, em relação ao TSEU? Como isso vai chegar no Congresso? Não, esse debate ainda não é o momento. A gente, nós acreditamos que o debate tem que ser feito no TSEU. É o nosso trabalho, os nossos esclarecimentos, o nosso esforço é nesse sentido. O trabalho, o debate político é o trabalho que se faz depois do Congresso, no momento que isso se tornar necessário acontecer. O que não quer dizer, evidentemente, que nós não possamos fazer esses esclarecimentos que o técnico do Congresso foram chamados, como fomos semana passada, eu, o ministro Nelson, eu, pessoalmente, na Câmara, assim como qualquer bancário, qualquer pessoa queira fazer esse debate. Agora, o debate, de novo, é um debate centrado nas discussões técnicas da regularidade, da adequação das contas, que nós acreditamos que estão em condições, sim, de ser aprovadas a partir dos esclarecimentos que prestando. A manifestação em si tem 110 páginas, mas nós temos vários anexos que tornam em torno de 900 páginas. Os anexos são documentos, dados, planilhas e suma, elementos que subsidiam a manifestação. Responde cada uma daquelas três questionamentos, ponta a ponta. A cada um deles, sim. Nós respondemos pontualmente cada um dos apontamentos feitos.